Música Bem vindos à Figueira TV Estamos aqui no Hotel Mercure da Figueira da Foz que nos acolhe para esta série de entrevistas aos candidatos a deputados pelo Círculo de Coimbra Hoje temos connosco Paulo Ralha do Partido Chega que é o cabeça de lista de candidatos a deputados pelo Distrito e Círculo de Coimbra e estamos aqui na Figueira da Foz Muito boa noite, obrigado pelo convite O que é que acha desta cidade da Figueira da Foz? É uma cidade luminosa, aliás como toda a costa atlântica portuguesa, esta é uma cidade luminosa uma cidade nota-se deslumbrante em termos de vivacidade e é uma cidade muito agradável com muitos índices de agradabilidade para viver E sendo de Braga veio até ao Distrito de Coimbra para se candidatar pelo Chega Há alguma razão em especial? Bem, não há razão particular nem especial trata-se apenas de um convite do Dr. André do líder do partido que achou que me devia colocar no Círculo Eleitoral de Coimbra no que se denomina dentro dos partidos pela cota nacional ou seja, para aqueles, exatamente e ele achou que eu era a pessoa indicada para ser o Cabeça de Lista por Coimbra eu aceitei aceitei com falando também ou abordando primeiro a questão da receptividade dentro dos órgãos distritais houve da parte do Dr. André por assim dizer o acatamento de que os órgãos estavam bem com esta decisão e eu então decidi aceitar E o que é que tem encontrado no Distrito de Coimbra? O Distrito de Coimbra, aliás eu julgo que é um bocado reflexo do que se passa em todo o país há uma dicotomia muito grande entre o litoral e o interior temos o litoral e temos toda esta zona Cantanhete, Figueira da Foz com um tecido industrial relativamente forte com indústria, com emprego com a vitalidade aqui também com o turismo e um contraste muito grande com o interior o interior é um interior empobrecido um interior desertificado o interior a perder população ou seja, este é um contraste que se nota em todas as zonas do país e aqui também é o reflexo disso o que não quer dizer que na Figueira da Foz também não haja alguns problemas que já foram identificados por nós e que podemos abordá-los Coimbra costuma-se comparar com Braga e a Figueira um pouco às vezes com Viana do Castelo também do mar o que é que acha em termos de desenvolvimento? Eu acho que a Figueira relativamente a Viana eu também conheço Viana relativamente bem estudei em Viana acho que a Figueira tem mais desenvolvimento do que Viana em termos de população em termos de vitalidade de cidade tem mais vitalidade do que Viana do Castelo tem uma indústria, julgo, mais forte do que Viana do Castelo embora haja também até na produção da pasta de papel Viana também tem uma fábrica de pasta de papel também tem um porto comercial mas o Porto da Figueira é um porto mais forte, mais robusto tem também a componente pesqueira que em Viana também tem, mas em menor grau mas julgo que em termos de robustez em termos de vitalidade a cidade da Figueira da Foz compara e fica melhor na comparação com Viana do Castelo do que Coimbra com Braga Pois já não se passa o mesmo entre Coimbra e Bramengo Exatamente, em Braga passa-se o inverso De Coimbra o que é que se passa? Eu julgo que, eu ligo muito o desenvolvimento de Braga muito ligado à universidade ao aparecimento da universidade e quando a universidade surge a universidade em vez de impor cursos ditos clássicos que toda a gente oferecia foi falar com os industriais com os representantes dos industriais e ver o que é que a indústria necessitava em termos de recursos humanos essa componente foi vital para a criação de engenharias que nós na altura achávamos que não tinham saída nenhuma engenharia de polímeros todo o manancial de engenharias engenharia cerâmica de polímeros, etc. que nós na altura pensávamos que não tinha grande aceitação a verdade é que toda a gente que passava por esses cursos foi logo empregada serviu as empresas deu um contributo muito grande às empresas as empresas cresceram até Têxtil inovaram e conseguiram captar mão de obra mão de obra qualificada e enriquecer aquelas regiões e Braga cresceu, desenvolveu-se economicamente e depois o desenvolvimento económico traz riqueza a riqueza traz maior poder de compra o tecido comercial da cidade também beneficiou com isso a restauração e tudo o resto veio por acréscimo ou seja, criou-se um ciclo positivo que eu acho que em Coimbra passa-se exatamente o contrário acho que a universidade perdeu em determinado ponto ou em determinado momento histórico a ligação com as forças vivas da cidade e esse divórcio provocou uma situação que está neste momento a começar a ser reparada mas que tem que ter outro ritmo e tem que ter outro desenvolvimento a universidade tem, no meu ponto de vista que ir às empresas, falar com as empresas aproveitar protocolos de cooperação e desenvolvimento de investigação, desenvolvimento com as empresas e apoiarem-se mutuamente para criarem este ciclo virtuoso de crescimento e desenvolvimento económico Este distrito também tem o interior muito desertificado o que não se passa bem no Norte Pois, tem o interior desertificado tem, acho que está também divorciado de uma componente agropecuária que era vital por exemplo, a indústria nós temos aqui na Figueira da Foz uma empresa chamada Urban Resins que tem como matéria-prima a resina do pinheiro e houve uma tentativa no chamado pinhal interior de fazer um projeto de desenvolvimento de exploração de pinheiro porque o pinheiro, a resina hoje vale muito dinheiro e a resina, não só a resina do pinheiro mas também as pinhas o pinhão é um produto extremamente bem conceituado e muito valorizado e por razões burocráticas e razões que de um organismo estatal ligado ao ambiente que não tem em conta não tem em consideração as ambivalências ou as virtualidades económicas desenvolvimento económico deste tipo de exploração por isso simplesmente colocou tantos entraves que a empresa começou a ir comprar matéria-prima ao estrangeiro ou seja, divisas que podiam estar cá dentro foram para fora mas do meu ponto de vista pior a gestão florestal é essencial para evitar os incêndios no verão para revitalizar aquela zona economicamente para dar emprego a muitas pessoas a resina o pinhão podem ser e são produtos extremamente valiosos podia-se também inverter o ciclo de eucaliptização do território por plantar pinheiros e tudo isso foi perdido eu acho que pode haver compatibilidade entre as questões ambientais e as questões de desenvolvimento económico não há necessariamente que haver um divórcio e temos que procurar isso procurar no diálogo consertar as posições para que haja de facto crescimento e para que haja sem descurar a parte ambiental mas também sem descurar a parte do desenvolvimento porque as duas têm que estar ligadas desenvolvermos esta região só assim é que podemos ter o desenvolvimento do interior que propostas é que tem feito no contato com a população e com algumas entidades aqui para o distrito que pode levar para o parlamento a primeira é precisamente a ligação da academia ao mundo ao tecido económico e às necessidades do tecido económico nomeadamente empresariais depois há uma questão que é muito grave no distrito de Coimbra tem a ver com os cuidados de saúde de facto há aqui coisas que se passaram que são incompreensíveis o encerramento da unidade de cuidados intensivos do hospital dos covões nesta altura de pandemia é uma atitude incompreensível quer dizer não há lógica nenhuma nem houve nenhuma alteração ou substituição àquilo que foi encerrado não se compreende estamos outra vez numa crise pandémica na terceira vaga e é provável que existam mais vagas destas no futuro e aquela unidade faz falta não havia necessidade de ser encerrada até porque não houve nenhuma nenhuma capacidade de instalar uma base como aquela noutro lugar de raiz e com melhores condições que ela mas também no Pinhal Interior nós não temos nenhum hospital no Pinhal Interior em toda aquela região e até à fronteira com Castelo Branco e temos o hospital em Miranda de Corvo o hospital com Paixão que está equipado tem camas e tem tudo pronto para funcionar e continua encerrado por não haver resposta do Ministério da Saúde no sentido de assinar as convenções necessárias para a sua abertura pior ficamos a saber que esse hospital durante uma das fases da pandemia em que instalaram um barracão para albergar pessoas de cuidados continuados construíram ou instalaram um barracão sem condições nenhumas quando o hospital ofereceu gratuitamente as instalações para acomodar os doentes Covid ou seja são medidas incompreensíveis os centros de saúde estão vazios porque não tem profissionais em número suficiente para satisfazer as necessidades das pessoas e depois tudo isto provoca que não havendo atendimento localizado dos problemas de saúde dos utentes as pessoas deslocam-se para o hospital central que é o chuc e provoca engarrafamentos provoca esperas de horas e provoca situações que eram de evitar e podiam ser evitadas na medida do possível com as condições que tínhamos e em termos de mobilidade como é que está aqui o distrito tem dado por aí sim particularmente aqui nesta zona nós por exemplo achamos que na Figueira da Força devia haver um projeto integrado de proporcionar a zona ribeirinha nomeadamente onde está instalado o cais comercial o cais comercial podia muito bem passar para a zona sul fazia-se todo sentido que passasse para a zona sul libertar esta zona para o usufruto de recreio das pessoas e da cidade dar melhor qualidade de vida às pessoas e ao mesmo tempo propor também uma ligação da A17 à zona industrial que fica na zona sul ou seja termos ali uma racionalização de recursos na zona sul que fazia sentido ligado às vias de comunicação rodoviárias e ferroviárias também tudo na zona sul a zona norte para turismo para lazer para o usufruto dos figueirenses isso são medidas que nós achamos necessárias como achamos necessário que o IC6 tenha a continuidade até a Espanha faz todo sentido há um grande número muito elevado de tráfego nomeadamente de transporte de mercadorias para a Espanha e de Espanha para Portugal e é devia haver a continuidade da conclusão do IC nesse sentido de ligação à Espanha e também nós sabemos que quando temos vias desta envergadura não só há saída de pessoas de Portugal para a Espanha de turismo mas também há o inverso e nós temos aqui naquela zona temos uma série de grandes tronfos turísticos que são bastante atrativos desde as aldeias do Xisto as águas em Penacova que podem ter um aproveitamento turístico termal nomeadamente temos toda uma série de atrativos o queijo o queijo da serra e o vinho o excelente vinho que Miranda do Corvo está a produzir a associação a da AFP é um vinho extremamente premiado aliás nós temos o recurso aqui na zona norte de Cantanhete ligada à Amialhada ou Leitão quer dizer temos todo um manancial de tronfos até na Figueira da Foz o turismo balnear e que com as vias as vias serem abertas e não portajadas porque isso é uma das medidas que o Chega defende para o repovoamento do interior é que essas vias deixem de ter portagens não faz sentido nenhum trazer mais pessoas para a região e também proporcionar melhor fluxo de tráfego de mercadorias entre Portugal e o resto da Europa está num distrito num circo eleitoral muito bipolarizado o PS e o PSD absorvem a maioria dos deputados como é que o Chega se encaixa neste perfil? bem todo o país está muito bipolarizado e há uma tentativa de bipolarizar ainda mais as eleições daqui para a frente o Chega insere-se sendo uma força externa uma força que até agora tem sido uma força de oposição e de contestação e é assim que vai continuar a crescer porque existem uma série de ações todos os dias nós vemos na televisão uma série de situações que para nós não fazem sentido nenhum a perda da autoridade da polícia temos visto recentemente muitos vídeos de polícias a fugirem dos bandidos ironicamente ouvimos voltos nesses vídeos a dizer chamem a polícia mas a polícia está ali a fugir quer dizer são coisas que não fazem sentido nenhum isto é recorrente e temos que acabar com isso isso é uma das nós achamos que deve haver autoridade deve haver respeito pela autoridade sem paz e sem segurança não pode haver desenvolvimento económico nem pode haver harmonia nas relações em sociedade isso é um dos pontos que nós estamos sempre a frisar em termos de envolvimento económico também defendemos que haja uma descida dos impostos uma descida gradual dos impostos que não é um fim em si mesmo quando nós defendemos uma descida gradual dos impostos estamos a defender também com duas medidas associadas primeiro para explicar a descida dos impostos gradual e porquê nós podemos através desse faseamento perder em termos de taxa a taxa diminui há uma perda de receita através da diminuição da taxa mas também há um efeito de alargamento da base tributária por muitos mais contribuintes porquê? porque muitas empresas com os impostos altos têm tendência a fugir porque compensa o risco compensa que haja uma fuga se nós baixarmos os impostos isso é um está estudado e é dado nas universidades baixando os impostos há mais gente a entrar no sistema porque não compensa o risco de fugir é mais elevado e do nosso ponto de vista isto faz sentido por isso baixar os impostos dar também mais dinheiro às pessoas para terem mais capacidade de consumirem mais e revitalizarem a economia por esse meio para as empresas defendemos que isto tem que ser feito com mais duas medidas a primeira é estabilidade na legislação fiscal ou seja nós temos uma empresa uma pequena média micro empresa para cumprir as suas obrigações fiscais tem um custo muito elevado porquê? porque as leis estão sempre a mudar e a cada mudança e há centenas de mudanças na legislação fiscal por ano que implica um custo muito grande em pagar a um contabilista em pagar a especialistas para não para estarem dentro do sistema legal ou seja temos que baixar o custo do cumprimento das obrigações fiscais nomeadamente e a terceira medida é a justiça nós não podemos ter uma justiça que demora 10 anos a julgar um processo quando uma empresa quando impugna uma decisão por exemplo do fisco tem que prestar uma calção a calção fica presa durante 10 anos ou durante o prazo que demorar a ser emitida a sentença e é dinheiro que faz falta para a empresa dinheiro para pagar a fornecedores dinheiro para pagar aos trabalhadores ou seja é dinheiro de tesouraria que a empresa necessita e que deve estar do lado da empresa não do lado do Estado numa redoma que não pode ser movimentado e quando uma empresa externa decide investir em Portugal isto são fatores que têm atenção até porque se vou investir 10 milhões em Portugal se tiver um problema com as finanças e se reclamar se nós tivermos uma calção de um milhão de euros e esse um milhão durante 10 anos não podermos mexer nele porque não há uma decisão judicial é um fator que é impeditivo desse investimento e por isso para nós faz todo sentido estas medidas serem articuladas estas três medidas para atrair investimento para as empresas investirem cá ao investirem estão também a proporcionar emprego às pessoas o emprego gera rendimento o rendimento gera consumo e a economia começa a funcionar outra vez como deve e como é que lida quando as pessoas dizem que o Chega é um partido populista e tem algumas medidas controversas tem tem algumas medidas controversas sem dúvida que tem nomeadamente a questão da pena de prisão perpétua que é uma medida que ao contrário do que muita gente pensa peço licença tenho problema na vista é uma medida que existe em praticamente todos os países europeus há raras exceções onde não existe pena de prisão perpétua e é uma pena que do nosso ponto de vista justifica-se em algumas situações nomeadamente terrorismo e não é uma medida com um fim em si mesmo ou seja é uma medida que nós aceitamos que seja revista após 20 anos ou após 25 anos e esse prazo pode ser discutido mas achamos que um homicida violento em série um terrorista crimes hediondos desta natureza tem que ter também uma medida especial de dissuasão mas também essa medida dissuasora à partida tem que ser também e nós isso é uma coisa que está em cima do nosso programa revista porque pode haver arrependimento as pessoas arrependem-se e podem de facto mudar e desse ponto de vista nada nos impede de aceitar e temos isso no programa que seja uma medida revista e não um fim em si mesmo agora nós somos populistas também porque falamos uma linguagem popular falamos uma linguagem que queremos que toda a gente perceba e quando nos dizem que o nosso programa só tem nove páginas eu encho-me de orgulho quando ouço isso porque os outros programas dos outros partidos têm cento e tal páginas e acho que não há nenhum português nem mesmo os eleitores desses partidos ou os dirigentes que tenham lido aquilo tudo porque é impossível e só uma pessoa que se dedica àquilo durante duas ou três semanas é que consegue ler e compreender por isso o nosso programa é um programa muito simples que toda a gente pode ler e que toda a gente pode confrontar com ele e confrontar-nos com o que está lá escrito se nós somos populistas somos populares não é populistas populares e como é que o Paulo Rália se sente depois de ter sido também já candidato pelo PS o Bloco de Esquerda e agora a estar no Chega sinto-me cada vez mais confortável e porquê eu fui candidato do fui militante do PS e fui candidato pelo PS e filo convictamente na altura e deixo o PS porque eu deixo o PS em 2019 e constato que há uma série de situações que se passam no PS e que não iam mudar aliás pelo contrário agravaram-se e eu na altura escrevi um eu escrevo regularmente para um jornal e escrevi um artigo a desvincular-me do PS público depois enviei o artigo também para o PS a desvincular-me em que elenco algumas das razões que me levavam a desvincular e uma delas tem a ver com situações de corrupção ou seja situações perfeitamente identificadas de grande em que os indícios todos apontam para a prática de corrupção as pessoas já sabiam disto publicamente os responsáveis políticos a nível nacional foram informados do que se passava e mesmo assim não só não ligaram como continuaram a conduzir essas pessoas a cargos de relevância política eu hoje quando observo que um partido que tem o ADN no ADN do partido Sócrates e outras pessoas Manuel Pinho etc etc vejo que é muito difícil um partido com este ADN mudar o que quer que seja em termos de combate à corrupção e o que eu vejo na prática ainda em dezembro a lei que foi aprovada é uma lei inócua uma lei que é uma falácia relativamente ao enriquecimento ilícito detentores de cargos públicos não funciona aquela lei não funciona e foi feita para não funcionar foi feita para enganar as pessoas porque se nós se pudermos discutir isto podemos discutir mais em pormenor mas é uma lei que não tem em conta uma série de pressupostos e quanto ao bloco de esquerda isto afastou-me fez-me afastar do PS e tive dois anos sem sem ter qualquer qualquer exatamente e desligo-me do bloco de esquerda por uma razão nesses dois anos houve um período em que estive ligado mais ou menos ao setor privado embora não tenha concretizado nenhum negócio mas estive ligado e vi e que constatei uma coisa que é nós não podemos através de medidas dirigidas para taxar a riqueza não conseguimos taxar a riqueza é muito bonito na teoria é muito bonito mas na prática é impossível porque hoje em dia existem centenas milhares de offshores e de praças onde o dinheiro é muito fácil de ser ocultado e não é através de taxar uma coisa como o dinheiro que é muito fácil de volar de meter num lado ou no outro conseguimos taxar a riqueza temos que taxar a riqueza de outra forma que é atrair a riqueza criar riqueza e taxar através dos lucros das empresas através do trabalho das pessoas é assim que nós devemos taxar e podemos taxar caso contrário não conseguimos e o Bloco de Esquerda não tem não tem medidas que sirvam este fim tem medidas que eram muito propagandeadas no século XIX final do século XIX durante parte do século XX mas que hoje com o mundo aberto como nós o temos é impossível de serem realizadas e daí a minha viragem para o Partido Chega e muito obrigado nada obrigado eu obrigado eu e boa boa campanha muito obrigado e bom serviço bom trabalho obrigado nós e aqui despedimos da Figueira TV estivemos à conversa com Paulo Ralha o líder da lista de candidatos de Partido Chega pelo Círculo de Coimbra e também agradecemos ao Hotel Mercur que nos recebeu muito obrigado do Círculo de Coimbra